Salve moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui bem faceiro. Tirada a quarta aula nossa, vamos fazer uma revisãozinha aí. Primeira aula, fonética e fonologia. Segunda aula, as cinco regrinhas de acentuação. Terceira aula do nosso curso, nós falamos sobre o que, moçada? Ortografia, uso de algumas letras e tal. E hoje, né, estamos trabalhando ortografia ainda, mas vamos falar sobre um cara importante, o hífen, o que mudou com relação ao novo acordo ortográfico. Vamos lá, então, moçada. Pim faceiro, tirada o novo acordo ortográfico, um acordo feito entre os países lusófonos, tá certo? Ali é a data, ó, 1990-2016. Como assim? Cara, esse acordo vem sendo discutido desde os anos 90, cara. É, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, alterar e assim por diante. E aí, alguns países já assinaram, né, Portugal foi o primeiro país a tornar obrigatório o novo acordo. E os outros países foram deixando. O Brasil, por exemplo, era pra ser 2001, depois 2010, 2008. O Lula disse, deixa pra lá, deixa pra lá. E depois foi pra 2003, não sei o que, Dilma, deixa pra lá, deixa pra lá. Em 2016, obrigatoriamente, o novo acordo está sendo cobrado, não só em vestibulares e concursos, mas temos que escrever usando as novas regrinhas, beleza? Aqui está o mapa dos países lusófonos. O que é isso? Países que usam a língua portuguesa como língua oficial. Existem outros países que usam a língua portuguesa, obviamente, mas como língua oficial e que assinaram um acordo, aí estão, tá? Lembrando que Portugal foi o primeiro país a assinar e o Brasil foi o terceiro, cara. Velho, o Brasil é incrível, cara. Perdeu pra Cabo Verde. Cabo Verde é aquele pontinho. Deixa eu pegar aqui, ó, ó. Se você não está enxergando Cabo Verde, eu vou ajudar você, ó. Cabo Verde é essa coisinha aqui, ó, ó, ó. Gente, Cabo Verde e todos os seus 35 habitantes já, tô brincando, já estão utilizando o novo acordo, já estão utilizando o novo acordo. Há muito tempo, velho, beleza? E o Brasil foi o terceiro país a tornar obrigatório, beleza? Aqui, alguns dos objetivos do novo acordo ortográfico. Entre aspas, ali, unificar a língua, remover as diferenças, facilitar a troca de materiais e assim por diante, documentos. A ideia é frear um pouco a língua, tornar as diferenças menos absurdas, tá? E quais, quem que você acha que mais mudou? Ó, vamos esquecer Cabo Verde, tá? Quem que você acha que mais mudou? O Brasil, pra ficar parecido com Portugal, ou melhor, parecido com a língua portuguesa de Portugal, ou Portugal, pra ficar mais próximo do português brasileiro? Quem que você acha que mudou mais, o Brasil ou o Portugal? Ah, professor, com certeza o Brasil, né? Porque nós somos colônia. Que colônia, cara? Tá louco? Gente, olha as diferenças. Ah, professor, mas é só 1%? Segundo o MEC, essa é a diferença de alterações no nosso, na nossa língua, beleza? Percebam que Portugal mudou mais. O que que isso significa? Vai, se você pegar todos os outros países, vamos fazer um aqui, ó. Todos os outros países, a população de todos os países, não dá metade da população brasileira. Então, cara, o Brasil é o país que mais tem habitantes utilizando a língua portuguesa. Por isso, os outros países tiveram que, entre aspas, se aproximar mais do nosso portuguesão brasileiro, beleza? Então, algumas mudanças aí, pequenas mudanças, que aconteceram. E, cara, não é tão pequena, não. Se você for pensar, 1% de todas as regras, velho, é muita coisa, beleza? O que que mudou? Vamos lá. Ó, primeiro. O alfabeto tinha 23 letras, tá? E passou a ter 26, beleza? O alfabeto tinha 23 letras e passou a ter 26. Como assim? Tinha 23 letras não oficiais. 23 letras... Confundi aqui, só um minutinho. O alfabeto tinha 23 letras oficiais, mais 3 letras não oficiais, que era o K, W, Y. Eles estavam no alfabeto, mas não faziam parte oficialmente do alfabeto, beleza? Nós já vimos isso na aula passada, a ortografia, os das letras, tá? Com relação ao trema, que é o índice, e a acentuação, você já viu na aula 2, que era a aula de regras de acentuação. O trema, você sabe que foi extinto, as mudanças com relação aos hiatos, ou, ou, e, 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 as paroxítonas em de tombo aberto, essas coisinhas assim, beleza? E a última, moçada, é o uso do hífen, tá? O hífen é o cara da aula de hoje, beleza? Mas o que que é hífen? Não lembro. Tá aqui uma imagem pra você lembrar. Ah, isso, tá? O hífen, cara, ó, é aquele tracinho que tá ali, ó, que liga os elementos, cara. Esse é o nosso hífen. Vamos pra algumas das regras. O meu amigo vai trabalhar cinco regrinhas do uso do hífen, beleza? Vamos lá, regra geral. Alguns prefixos e alguns radicais. Vamos lá. Primeiro, cara, prefixo co-irre. Eu nunca separo, velho. Cooperativa, co-produção, co-adjunto, co-responsável. Velho, nunca vai separar. Antigamente era uma bagunça. Co-piloto separa, co-produção é junto, co-direção. Velho, prefixo co-irre, eu nunca separo. Reeleição, revisar, reeducação, cooperar, co-produção, co-responsável, tudo junto, cara. Nunca separa. E esses outros prefixos aqui, ó, eu sempre vou separar, cara. Vem cá, pensa aqui. O que você quer no teu ex nesse momento? Distância, cara. Ex-marido, ex-mulher, ex-namorado, ex-crush. Distância. Pré-natal, pós-graduação, vice-rei, recém-casado, sem terra. Cara, os numerais aqui, ó, os numerais. Primeira-dama, segundo-ministro, terça-feira. Todos esses caras eu uso hífen? Sim, obrigatoriamente. Tá, vamos então para a regra geral com relação a alguns radicais. Vamos lá, moçada? Ó, primeiro esquema tático aqui, ó. Se uma palavra for composta e o segundo elemento começar com H, o que eu faço? Ó, eu uso hífen. Então, pré-história, pós-humanidade, sei lá, velho, super-homem, sempre eu uso hífen? Sim, cara. Se o segundo elemento começar com H, uma palavra composta, eu sou obrigado a usar hífen. Exceção. Cozinho. Tá aqui. A desinré, cara. É a bandida, a bandida, a desinré. Cara, vem cá, des mais honesto. Eu uso hífen? Claro que não. Eu tiro o H e junto tudo, tá? In mais hábil. Eu tiro o H e junto tudo, fica inábil. Re mais o verbo haver. Eu tiro o H e junto tudo, fica tudo juntinho. Então, sempre quando o segundo for começando com H e eu uso hífen, sim, exceção a desinré, beleza? Próximo. Consoantes iguais. O que eu faço quando é consoante igual? Gente, eu uso hífen, tá? Interregional. Termina com R, começa com R, eu uso hífen. Agora, vem cá. Interfone. Termina com R, começa com F. São diferentes. O que eu faço com o interfone? Junta. E se for consoante vogal, o que eu faço? Junta, cara. Extraterrestre. Extraterrestre. Cara, termina com A e começa com T. Véio, são diferentes? Sim, então eu junto. Essa é a regra geral, cara. Essa é a regra geral. Consoantes iguais, eu separo. Vogais iguais, eu também separo. Vem cá. Autoescola. Termina com o e começa com E. O que eu faço? Junto. Tá certo? Semiestensivo. Ó, semiestensivo. São vogais diferentes? O que eu faço? Junto, tá? Sobrecoxa. Termina com vogal e começa com consoante. O que eu faço? Junto. Tranquilo, gente? Vogais iguais e consoantes iguais, eu separo. O resto? Junta. Tá. E se o segundo começar com R e S, cara? Dá um bizu, que isso aqui é importante. Ah, professor, ó, são vogais e consoantes. Devo juntar. Cara, se você juntar isso aqui, você vai falar igual pro Iáconi e pro Detiópolis. Antiruga, autoritrado, adurado, drazom, minisaila. E agora? Três, dois, sete, dezenove, dezenove, dezoito, medeira, Stochowski. Velho, você não vai falar igual pro Iáconi. O que você faz? Girassol. Mais girassol, né? Na tomada. O que você faz, então, velho? Você junta aí, dobra o R e dobra o S, tá? Isso já acontecia com o girassol, né? Mas por que isso já acontecia com o girassol e não acontecia com o ultrassom, por exemplo? Por que que tinha essa bagunça? Agora acabou, velho. Se o segundo começar com o R e S, você junta aí, dobra o R e dobra o S, beleza? Cuidado com o radical sub, moçada. Isso que é importante, tá? Ó, qual que é o certo? Sub-humano ou sub-humano, velho? Qual que é o certo? Qual que é o certo? Te gada? Os dois, cara. Ó, os caras estão em condições sub-humanas ou sub-humana. Olha, velho, tudo certo, cara, horrível essa palavra, mas tá tudo certo, beleza? Esse aqui tá parecendo um miranha, ó. Ó, vai, teia, ó, miranha. Esse aqui, ó, vai, corinthia, ó. Vamos lá. Gente, então vamos lá. Rapidão. Um antes que aqui pra gente resolver. Vamos lá. Autoescola. O que que eu faço com autoescola? Ó, vogais diferentes. O que que eu faço? Junta, beleza? Mestre sala. Ih, rapaz. Salário maternidade. Ih, rapaz. Ultrassom. Esse aqui eu sei, ó. O segundo começa com S, eu junto e dobro o S. Desumano. Lembra lá na história que contei, ó. Des em Rê. Des mais em mais Rê. O que que eu faço? Tiro o H aí, junta tudo. Vogais diferentes. O que que eu faço com vogais diferentes? Eu junto. Aqui, circunnavegação. Cara, são consoantes diferentes. Mas tem como você juntar o M e o N? Ó, ó. Junta pra você ver. Ó, ó, ó. Ó, parece uma amóloga. Não tem como juntar o M e o N, cara. São consoantes diferentes, mas não tem como juntar. Obviamente. E contra-ataques são vogais diferentes. Portanto, eu separo. Beleza, moçada? Tranquilinho? Fechamos a primeira regra. Repare que eu chamei ela de regra geral. Por quê? Porque existem outras, cara. Aí que mora o BED. Existem outras regrinhas. Essa é a segunda, ó. Ó, quando o segundo cara, o segundo elemento que eu estou separando aqui pra você, ó. Quando o segundo elemento for tipo ou finalidade do primeiro, eu uso hífen. Foi por isso, cara. Volta aqui, volta aqui. Foi por isso que mestre, sala e salário e maternidade separou? Sim, cara. Que tipo de mestre você é? Ah, eu sou mestre, sala. Qual é a finalidade desse salário que você recebeu? Ah, essa é a finalidade de me ajudar aqui nesses primeiros meses que eu estou com um bebezinho e tal, beleza? É um bônus e tal. Então, gente, essa foge a regra geral. Veja, veja. Olha, ó, aqui o Július não usou o hífen pra vale-refeição. Normal, o Július economiza as coisas, mas tá errado, velho. Qual é o tipo de vale que você recebeu hoje? Ah, cara, eu pedi um vale lá e recebi esse tipo aqui, ó. Vale-refeição. O vale-gás, o vale-presente. Então, essa é a finalidade do meu salário, do meu vale, do meu... E assim por diante. Aqui, ó. Que tipo de cirurgião você é? Dentista. Que tipo de caminhão teu pai tem? Caminhão pipa, beleza? Então, quando o segundo for finalidade ou tipo, eu uso o hífen, beleza? Formas verbais, velho. Faz a conta comigo aqui, ó. Gente, guarda-chuva. Você vai se guardar, se proteger da chuva. Porta-joia. Você vai portar as suas joias, beleza? Porta-mala. Vai portar as suas malas. Para-brisa. Você vai parar a brisa. Para o choque, hein? Vai parar a batida. Para-lama. Parar a lama. Não vai acertar as costas na bicicleta e tal. Velho, então, essas formas verbais eu uso o hífen? Sim. Essas formas verbais você usa o hífen. Exceção. Cara, aqui as exceções. Vem cá. Guarda-chuva, hífen. Guarda-sol, hífen. Manda a chuva, junta. Para-choque. Para-lama. Para-quedas. Para-raio. Para o que se imaginar, hífen. Exceção. Para-quedas e para-quedismo. E derivados de para-quedas, né? Para-quedista e assim por diante. Então, cara, tranquilo isso, cara. Cuidado com as exceções, velho. Elas existem só para te lascar, tá ligado? Você não precisa se estressar, basta você lembrar. Formas verbais eu uso o hífen. Exceção. Manda-chuva para-quedas e seus derivados. Vamos fazer algumas questõezinhas para você detonar. Vamos lá, vamos lá. Antissocial, junta e dobro S. Sim. Hiper-resistente, consoantes diferentes, eu uso o hífen. Vogais iguais, eu uso o hífen. O segundo começa com o h. Eu, o que eu faço? Uso o hífen. Certinho, certinho. Aqui, mini saia, junta e dobro S. O segundo começa com o h. Eu uso o hífen. Cuidado, cara, essa palavra cai muito. Contra a regra. O que eu faço? Junta e dobro R. Autoanálise, vogais diferentes, eu junto. Certinho, certinho. Ó o IPG cobrando aqui, ó, sub-humano, velho. Tanto faz, tá tudo certo. Vice-presidente. O que é Dilma que é do Temer, do Temer que é da Dilma? Distância. Faz parte daquela lista, nossa, de ex, pré, pós, vice, numerais. Separo, ó. Circuncisão, consoantes diferentes, eu junto. Autoridrato, eu junto e dobro R. Certinho. Uou, uou, uou. Beijar a flor, beijar a flor. Eu uso, é uma forma verbal. Também é nome de animal e planta que não vimos ainda, mas eu uso o hífen, tá? Salada e jantar, não vimos a regra ainda. Palavras ligadas por preposição, mas aqui está certinho. Pode ter essa regra, tá? Suburbano, consoante e vogal, eu junto. Biomedicina, consoante e vogal, eu junto. Certinho. Mal-humorado, o segundo começa com o H. Hífen, prefixo pré, hífen, prefixo co, opa, co e re, eu sempre deixo junto, cara. Eu não posso separar co e re. Mais umas questões da MPG, vamos lá. Antigiênico, o segundo começa com o H. Hífen, segundo começa com o H. Hífen, guarda-sol, forma verbal, se proteger, se guardar no sol. Certinho. Hipertexto, consoante diferente, junta. Bem-vindo, não trabalhamos esse cara ainda, mas vai hífen, tá? A exceção é bem quisto, bem querer, quando for uma palavra composta. Para-choque, você vai parar o choque, parar a brisa. Certinho. Pós, tem hífen? Com certeza, pós e pré. Agora aqui, hidrotérmico e autoajuda, consoantes diferentes, consoante e vogal, eu devo juntar. Tá errado a 0,4, hein? Ó, consoante e vogal, junta. Contra-regra, junta e dobra o R. E porta-mala é a mesma forma verbal. Certinho. Videoconferência, vogal e consoante, junta. Vogal e consoante, junta. Vogais diferentes, junta também. Certinho, mais uma. Aman, Academia das Agulhas Negras, marque a errada. Vamos lá. Antissemita, tem que juntar e dobrar o S. Tá errado aí, moçada, tá errado aí. Vamos lá. ESA, Escola de Sergente Armadas e tal. Véio, tá errado, velho. Marque o que tá errado, tá errado. O que tá errado? Véio, olha essa palavra que eu falei pra vocês tomarem cuidado, hein? Contra-regra. Véio, junta e dobra o R, cara. Tá errado isso aqui. Vamos lá. Concurso cai bastante. Muito, cara. A marketing tá errada. Vamos lá. Circunvizianças, certinho. Mas, véio, casa malá assombrada, velho. Malá assombrada. Tem malá corrompendo. Véio, malá assombrada não, né? O mal, quando tiver H, L e vogal, eu uso hífen, beleza? Então, sem chance de malá assombrada. Desafio de ignores. Cinco segundos pra cerda a questão, velho. Vamos lá. O arco-íris, o arco-íris, o arco-íris. Como é que escreve esse negócio aqui? O arco-íris, eu uso hífen. Tá, mas ia aparecer em dois, professor. O que eu faço? Os arco-íris, beleza? Tranquilo? O arco-íris tem a ver... Ah, tem toda aquela questão, né? Ah, o sinal eterno de o Senhor e o homem. Tá na Bíblia. Íris, que é a deusa íris. Que por onde ela passava, deixava uma... Você ia correndo e passava, deixava um rastro. Que é por onde o Thor viaja. Mas viaja, mas viaja. Loucura total. E, cara, eu ainda prefiro pensar que é a tigreza surreal viajando como titio avô. Bom dia. Vamos lá. Gente, estamos nessa terceira regrinha já. Ah, velho. Nome animal e planta. O que eu faço com nome animal e planta? Sempre uso hífen, cara. Sempre usa hífen. Não tem exceção. A tua próxima lista de compras, você vai colocar lá. Couve-flor, pimenta-do-reino, milho verde, feijão branco, feijão preto, velho. Erva-cidreira, capim-limão. Tudo e você vai usar o hífen. Tamanduá-bandeira, lobo-guará, sei lá, velho. Mico-leão dourado. Todos os nomes compostos, animais e plantas. Veja, flor. Eu uso hífen. E aqui, João de Barro. Qual que é o plural de João de Barro? Joões de Barro. Tudo com hífen, beleza? E a mulher de João de Barro? Maria del Bairro Soi? Não. É João de Barro, fêmea. Tudo com hífen. Bonitinho, beleza? Tirada. Vamos lá. Para a quarta regrinha. Aquela lá. Palavras ligadas por preposição. Olha que maravilha, cara. Olha que maravilha. Antes era uma tragédia, cara. Pão de queijo, pão de ló. Uns usavam hífen, outros não usavam hífen. Fim de semana. Dia a dia, cara. Dia a dia. Tinha dia a dia com hífen. Hífen e dia a dia sem hífen. É uma desgraça. É uma desgraça. Água com açúcar, café com leite. Velho. Palavras ligadas por preposições. Como é que funciona isso? Gente, não tem mais hífen. Cara, que delícia, velho. Pão de queijo, sem hífen. Fim de semana, café com leite, água com açúcar, pão de ló, mão de vaca. Gente, não tem mais hífen. Beleza? Cara, gostaram dessa nova regra? Sala de jantar, sala de espera. Não tem mais. Era um caos antes. Agora tudo certo. Uma observação. Então, velho, tente se imaginar o professor agora. Joguei uma praga. Vixu, você virou professor. Você é o professor. Tem um aluninho falando assim. Um aluninho do fundamental lá. Pé de cabra, tem hífen? Não. Palavra ligada por preposição, não tem. E pé de pato? Não. Pé de atleta? Não. Pé de cabra? Pé de meia? Peraí. Pé de atleta, pé de cabra, pé de moleque, pé de moça. Pé de pato, tudo sem hífen. E pé de meia? Com hífen. Ah, sai fora. Vamos lá. Cor de cocô? Sem hífen. Cor de mato? Sem hífen. Cor de gelo? Sem hífen. Cor de rosa? Com hífen. Ah, sai fora. Gente, sete exceções consagradas pelo uso. Sete, guarda isso, exceções consagradas pelo uso. Sete palavras que a maioria você não usa nunca mais na tua vida, que é exceção. Pé de meia, por exemplo, cara. Pé de meia. Você guardar um dinheirinho. Água de colônia. Quem que compra água de colônia? Nem existe mais, cara. Você compra o quê? Perfume, colônia, pós-barba, tá ligado? Mas água de colônia, coisa de velho. Me veja uma água de colônia da avão. Da avão, daquele vidro. Da avão. Velho, triste, cara. Triste. Anota essas sete palavrinhas, cara. Ó. Tem uma sete. Tem uma sete. Vai lá. Eu, Borbinha, fiz um pé de meia. Guardei um dinheirinho. Fui no arco da velha. Comprei lá uma água de colônia cor de rosa, mais que perfeita. E saí de lá a queimar a roupa e ao Deus dará. Ah, velho, essas expressões são obrigatoriamente grafadas com hífen. Cuidado, velho. Cuidado. É importante? Claro que é, velho. Ó. Perguntindo o chão do milhão lá do Luciano Huck, velho. Ó. Segundo o novo acordo ortográfico na portuguesa, obrigatório desde 1º de janeiro de 2016, qual dessas opções está escrita corretamente? Vamos lá. Pé de meia sem hífen. Tá errado. É uma exceção. Tem que pôr hífen. Água de colônia sem hífen. Tá errado. É uma exceção. Tem que ter hífen. Arco da velha sem hífen. Tá errado. É uma exceção. Tem que ter hífen. E cão de guarda. Cão de guarda está certinho sem hífen. A resposta é a letra D. Você acha que a pessoa respondeu isso? Nem a pau, cara. Porque ela não teve essa aula que você tá tendo e que você vai gabaritar as questões vestibular e também ser milionário no show do Milhão do Huck. Última regra. Adjetivos pátrios ou compostos. Velho, vem comigo. Amigo, aqui em Ponta Grossa nós temos aí pessoas ilustres. Vou apresentar pra vocês, ó. Nós temos aqui o Jackson da bike, um cara famoso na cidade aqui, maravilhoso. Ele tinha uma bike com um sonzão. Tocava umas músicas muito más. Tiraram a bike do Jackson. Muito triste isso e tal. Mas, enfim, né? O Jackson é o cara, velho. O Jackson é o cara. Essa aqui é a mulher do Chip Datin, famosa aqui na cidade. O Estalona de PG, beleza? Tiraram. Esses são Ponta Grossenses. Ponta Grossense. Escreve junto ou separado? Vem. Belo Horizonte nos separa. Porto Alegreza nos separa. Cabo Verdeano nos separa. Ponta Grossense. Nós éramos a exceção, velho. Nós éramos a exceção. O que o novo acordo fez? Chega disso, cara. Não vamos tolerar exceções. Acreditem. Diminuiu consideravelmente as exceções. E nós, Ponta Grossenses, seguimos a regra geral. Qual é a regra geral? Nome composto. Gostou adjetivo, pátrio, gentírico. Eu uso o ife. Em todos os casos, cara. Pode ser qualquer outro Ponta Grossense. Como o Ninja de Muleta, que sai da novoadora no calçadão. A tia da pomba, que pega o busão com tudo com a pomba e nas costas. Ou o Street Fighter, que fica no sináforo. Véi, todos esses caras aqui são Ponta Grossenses. E eu uso o ife. Falando em ife, olha só o que o Google me disse. Ponta Rio Niterói. Com ife, hein? Ponta Rio Niterui. Sem ife, sem acento. Tá ligado? E Ponta Rio Niterui. Véi, aqui apareceu Niterói com acento. Que bagunça é essa, velho? Que loucura é essa, cara? Gente, lembre-se. Quando a ligação, por exemplo, torneio Rio-São Paulo, Rio-Niterói. Véi, Copa Sul-Minas. Eu uso ife. Fechou? De boas. Chegada. Game over. Destruímos aí. Já eras. Tá? Vamos tirar as marcações aqui. E, gente, espero que vocês possam fazer os exercícios. Gabarita e destruam na prova. E já eras. Beleza, moçada? Su-ção. Então, fechou. Muito obrigado. A sua atenção não foi dispensada. Até nosso próximo encontro. Se não for metido. Tchau, povo. E até. Tchau, povo. Tchau. Obrigado.